Se há algo que Deus é especialista, é em compadecer-se das pessoas, mesmo diante dos pecados mais graves. Quando nós nos arrependemos, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Essa é a história do capítulo de número 7 de 1 Samuel, quando nós vimos que a arca que estava em Betsemes, e lá causou um certo tipo de maldição, porque os habitantes lá abriram a arca, essa arca foi enviada para Kiriath-Giarim, e lá, nessa cidade, a arca repousou em paz e causando paz durante 20 anos. Mas essa paz, ela também está ligada a todo um contexto, que é um contexto de restauração espiritual de Israel, promovido pelo juiz e sacerdote Samuel. Diz a palavra de Deus, no versículo 2, que a arca permaneceu em Kiriath-Giarim muito tempo, foram 20 anos, e durante esses 20 anos, nós temos a intensificação do ministério de Samuel. Todas as pessoas, elas são chamadas ao centro da vontade de Deus. Diz o texto que Samuel, ele lidera um tipo de reavivamento espiritual que consiste em quê? Consiste na destruição dos ídolos e na restauração do verdadeiro culto ao único e verdadeiro Deus. Diz o versículo 3, e Samuel disse a toda a nação de Israel, Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astaroth, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a ele, e ele os libertará das mãos dos filisteus. Tudo o que estava acontecendo, desde a época dos juízes anteriores, era que Israel pecava, Deus mandava tropas estrangeiras para castigar o seu povo, e o povo se arrependia, Deus colocava sobre eles juízes, o povo era liberto, mas o povo depois de experimentar a salvação, eles caíam novamente, e esse círculo vicioso continuava, e até os dias de Samuel. Então Samuel faz um chamado, olha, vocês precisam jogar fora todos os ídolos de vocês, vocês precisam colocar a vida de vocês no prumo, em que sentido? Abandonem toda a idolatria. O maior pecado do Antigo Testamento certamente é a idolatria. E a idolatria não consiste simplesmente no ato de você fazer uma imagem, não. A imagem que está lá feita pelas suas mãos, é algo que você coloca para substituir a verdadeira adoração que você entrega ao único e verdadeiro Senhor. Deus requer de nós exclusividade na adoração, e quando o seu povo é incapaz de render ao Senhor a exclusiva adoração, Deus, ele traz o seu povo novamente, por meio de dificuldades, por meio do envio, no caso dos filhos de Deus. Por isso que Samuel diz o seguinte, olha, vocês querem se ver livres dos filhos de Deus, vocês precisam resolver um problema muito maior, que é o relacionamento que vocês têm com o Deus de Israel. Há uma comoção também por parte do povo, o povo finalmente declara o seguinte, olha, temos pecado contra o Senhor. O povo pede para que Samuel interceda junto ao Senhor, e Deus é favorável ao povo de Israel. Samuel convoca todo mundo em Mispah, cidade essa que vai ser a sede do juizado de Samuel, e há um momento de reavivamento espiritual, quando o povo se compromete a seguir única e exclusivamente o Deus, verdadeiro Deus de Israel. Versículo 12, então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispah e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, Até aqui o Senhor nos ajudou. Ou seja, a ajuda do Senhor, o favor do Senhor, é algo que Deus tem pronto a oferecer ao seu povo. Mas o povo, quando está em pecado, quando está em idolatria, não consegue viver essa ajuda e esse auxílio que vem do Senhor. Do outro lado, quando o povo se arrepende, quando o povo busca a face do Senhor, os inimigos que circundam Israel não são mais problema, porque é nesse momento que Deus luta por cada um deles. E é isso que acontece, veja só, que a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Especificamente, quando eles se juntam em Mispah para reafirmar o compromisso, o Senhor trovejou com o fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Israel vence aquela situação, aquela batalha e impõe a sua hegemonia, tanto é que os filisteus não mais molestam Israel, pelo menos enquanto Samuel está vivo. Esse é um ponto importante para nós não esquecermos. Quando nós adoramos ao Senhor de todo o coração, quando o nosso compromisso está firme com Deus, É Deus que luta as nossas batalhas. É Ele que nos dá força para vencermos os nossos inimigos. Inimigos esses que são trazidos justamente pelo nosso pecado, pela nossa idolatria, pela nossa falta de coerência. E a coerência é essa. O povo de Deus deve adorar tão somente e exclusivamente o Deus de Israel. Quantos ídolos nós temos no nosso coração? Quantas vezes nós nos colocamos no lugar do povo de Israel, que embora sendo o povo de Deus, coloca sua atenção e adora qualquer outra coisa que não seja o Deus de Israel. Esse é um alerta para cada um de nós, para nós avaliarmos se dentro do nosso coração existem ídolos a serem derrubados, existem postes ídolos, existem baalins, deuses da fertilidade, que nos seduzem para viver em abundância nesse mundo. Nosso compromisso com o povo de Deus é única e exclusivamente com o Deus de Israel, o Deus de Samuel, o Deus que restaurou o seu relacionamento com o seu povo aqui no texto e que hoje quer fazer a mesma coisa com você. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a cada um de nós. E Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo. Querendo Ele, tchau, tchau. E Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo.